Em São Paulo, a proibição de receber clientes para o almoço de Natal obrigou os donos dos restaurantes a se readaptarem, e rapidamente. Foi preciso cancelar as reservas e reforçar o esquema de entregas para reduzir o prejuízo. Os pedidos saem um atrás do outro. Os motoboys começaram a trabalhar cedo neste Natal. É corrido aqui pra gente, hein? Um dia que trabalha razoavelmente acima do normal. Em São Paulo, só serviços essenciais podem funcionar nos feriados do Natal e do Ano Novo. Restaurantes não podem receber clientes. 25 de dezembro, meio-dia. Era pra esse restaurante estar completamente lotado. Mas com o retorno do estado de São Paulo para a fase vermelha da quarentena, os donos de restaurantes não tiveram outra opção. Cancelaram todas as reservas. O jeito foi investir em delivery. A gente teve que praticamente triplicar a quantidade de motoboys. A estruturação dos garçons que antes operariam no salão, hoje a gente puxa eles para ajudar no delivery, ajudar em atendimento, em chat com o cliente, em ligação, recebimento de pedido. Virgílio teve que mudar de planos. Nós nos programamos para fazer a reserva, sim, por ser uma data especial, e aí acabamos caindo na opção do delivery. Quem sentiu muitos efeitos do fechamento foram os comerciantes menores. Ana nunca viu a cozinha assim no Natal, tão parada. Nessa pandemia acabou que a gente ficamos com as mãos meio que atadas, né? Mas a gente está fazendo o possível para poder tocar para frente. Esse Natal foi de prejuízo para o Vitor, dono de um restaurante especializado em comida portuguesa. Nós estávamos preparados para trabalharmos nesse fim de semana prolongado, tanto do Natal quanto do Ano Novo, e assim recuperarmos um pouco dos prejuízos que nós estamos já contabilizando desde março. E, mais uma vez, foi tudo por água abaixo. O que salva aqui também são as entregas. A ideia da Cláudia era vir almoçar no restaurante, mas teve que se adaptar. Vou para casa, em família, estou levando um arroz de polvo delicioso para compartilhar.